Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Música 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 Você tem que falar sobre o show, sobre o after show, hein? Por que você toucha meu cabelo? Só porque eu digo que ele tem a garrafa doce lá, né? Esse cara é muito simples. Não é tão rápido, hein? Bem, eu sou da Madinca tribe, então você pode pensar sobre isso. Você pode pensar sobre isso. Você pode pensar sobre isso. Isso é um homem. Eu sou o Limehunter. Ele parece que ele está aqui. Eu sei que ele toucha meu cabelo, mas ele não toucha meu dinheiro, mano. Isso é por isso que você pode ser mais fácil de uma mulher. Sim! Ok. Ok. Vocês têm visto isso, hein? E aí, para você! Um, dois. Um, dois, três, ó. Um, dois, três, ó... Um, dois, três, ó. O que é isso? 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 O que é isso?